Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tamo de volta com Minecraft e é o seguinte, hoje vamos dar uma explorada, hoje tem muita coisa pra fazer. Lembrando, se você gosta da série, se você gosta do canal também, não se esquece de deixar seu like, tá bom? Se inscreve se você for novo. Bom, meus queridos, na real, na real, a gente tem muita coisa pra fazer, mas muita coisa pra fazer. Uma delas é dar uma decorada no navio, tem que colocar o mastrozinho ali também, o negócio ali, tem um bicho tentando acertar eu aqui, ó. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Deixa eu matar ele, vai que eu consigo o tridente dele, velho. Ele é forte, né, velho? Ele é muito forte, sai, sai, sai. Bicho danado de forte! Sai, coisa feia. Sai, coisa feia. Você é muito forte, mano. Eu vou fazer uma armadura de ferro, que eu vi nos comentários do último vídeo que tá todo mundo falando. Faz a armadura de ferro! Afogado atravessou! Hum... Não sei não, hein. Esse negócio já atravessou, tá maluco, cara? Tá maluco que atravessou? Tem mais coisa ali, velho? O baldinho, minha bússola, minha pá de diamante. Vem cá, vem, vem. Sai, afogado. Você é muito apelão, afogado. Você é muito apelão, afogado. Você é muito apelão, afogado. Mano, que bicho miserável. Beleza, vamos aqui aproveitar que a gente já tá aqui. Vamos lá fazer uma armadura de ferro? Ah, velho, cadê os pão, mano? Eu tava com um pack de pão e agora? Meu... Agora ferrou, velho. Deixa eu pegar mais esses ferrinhos aqui. Pega esse aqui e bota aqui assim, pra poder formar uma coisa. Já fazemos aqui um peitoral, que a gente precisa. Uma calça também a gente precisa. Precisamos de botinha. E de capauceute. Beleza, mais alguma coisa? Tesoura, vou fazer umas duas ou três. Três. Três tesourinhas. Não dá pra pegar junto, não? Beleza. Pra gente poder pegar a folha e fazer umas decorações também. Mano, deixa eu lá ver se eu consegui recuperar meu pão. Tinha 23 pão no inventário, velho. O que eles acham os pão aqui? Ah lá, os pão boiando ali, ó. Aí. Ó o que o Ender me fez aqui, é safado. O Ender me só sabe bagunçar o mapa da gente. Enfim, tem muita coisa pra fazer. Não tem trigo, porque eu não fiquei aqui pra poder... Fazer o trigo, né, mano? Mas a gente vai fazer uma farm de gado, velho. Vamos fazer uma farm de gado agora. Beleza. Nesse vídeo a gente vai fazer muita coisa mesmo. Então já vamos aqui adiantar, filho. A gente precisa de carne. Vamos embora fazer a farm de vaca aqui dentro. Passar uma caverninha aqui. E meta a farm de gado aqui dentro. Nice. A gente só precisa ir no Ender pegar um pouco do Ender Rack. Eita, não vai dar certo isso aqui não. Tem um buraco aqui, ó. Olha aí com a estampa. Nossa senhora, já tá até feito o negócio aqui, filho. Vai ser aqui mesmo. Meu amigo. E aí, seu zubi, tudo bem? Tá pegando fogo, bicho. Morreu. Deixa eu só abrir o buraquinho aqui. E vamos lá no Ender pegar uma Ender Rack. E botar pra sala. Eu preciso também fazer uma sala de fornalha. Onde que eu posso fazer essa sala de fornalha? Eu não sei, velho. Vou pegar a pera pra fazer a nossa fornalha. A gente vai fazer uma fornalha pra poder assar as coisas muito rápido. O negócio é saber onde vai fazer uma sala de fornalha muito louca. Já define aqui e já quebra pra lá. Ó, bora fazer pra cá. Bora fazer espalhado pra não ficar tudo junto. Pra dentro da montanha eu acho bem mais legal, tá ligado? Bom, mano. Hoje o vídeo é só uma decoraçãozinha. A gente só tá decorando mesmo. E arrumando algumas coisas que a gente precisa. Que é fundamental. Pros próximos apps que a gente vai gravar de Mine. Agora a gente já mete a picareta aqui, né? Que a gente aproveita e pega pedra. Muita pedra. Pedra, pedra, pedra. Uhul! Manos, num passe de mágica conseguimos aqui terminar. A gente vai agora focar em outras coisas que a gente ia fazer também. Como a fama de carne lá muito louca que a gente vai fazer agora. Eu fiz aqui a fornalha rapidão pra vocês. Basicamente a gente bota aqui, ó, minério ou pedra ou qualquer coisa. A gente quer assar aqui, carvão. E a fornalha já funciona. Vambora já fazer um teste. Tô nem que testei ainda, né, velho? Ixi, não tem mais pedregulho. Os pedregulhos que eu tinha, eu transformei em pedra. Que eu tava testando em uma só aqui pra ver se tava funcionando. E tava funcionando. Ih, caiu um trilho aqui, mano. Meu amigo. E eu vou ter que dar uma conferida pra ver se não tem trilho nos negócios, velho. Eu acho que aqui assim dá pra fazer tipo uma portinha. Pra entrar pra sala de máquinas. Não sei se dá. Vambora fazer o teste. É, pode ser que sim. Tá ótimo, tá ótimo. Depois eu dou uma decorada ali. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não reparem. Ah, mano. Faltrido daqui, será que caiu? Nossa, ainda bem que eu vi isso aqui, mano. Ainda bem que eu vi, hein. Enfim, tá tudo funcionando. Vambora lá, então. Deixa eu só fazer uma portinha pra deixar aqui, pra ficar bonitinho. Ah, basicamente é só a gente seguir o padrão. Quebra aqui. Quebra aqui. E quebra aqui. Aí a gente tira daqui, bota aqui. Tira daqui, bota aqui. Ah, já tem pedra aqui. Já vou aproveitar e fazer um teste. Bota aqui. Bota aqui. E bota aqui. Aí aqui a gente quebra. E bota tronco. Vou aproveitar aqui que eu acessei essa pedra aqui. Já uso ela aqui mesmo. Nice. Agora é só fazer uma portinha e botar aqui. Qualquer portinha, dá? Botar pra dentro aqui que fica mais bonito. Sala de máquinas. Aí bota assim mesmo. E manda aquela de... Ih, tô sem machado. Ferrou. Enfim, tá ótimo do jeito que tá. Deixa eu só botar a terra aqui pra depois crescer uma graminha e ficar bonitinho. Precisamos botar uma craft table aqui, mano. Podemos tirar essa madeira aqui, ó. Bota uma aqui. Ah, fica legal. Vai ficar legal. Deixa eu fazer outra aqui. Enfim, tá tudo funcionando. Vambora já testar aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui é carvão. Vamos esperar o carrinho voltar, guys. Mas enfim. Aqui basicamente a gente coloca pedra. Deixa eu já botar pedra aqui. Não podemos errar. Se botar outra coisa vai ficar entupindo os funis. Aqui a gente já bota carvão. Já deixa rodando, ó. Se a gente quiser deixar rodando direto, ele vai rodando direto. Bora ver se já vai funcionar tudo. Ó, já tá tudo acendendo, ó. Eu acho que a gente vai ter que tirar essa madeira aqui só pra ficar bonito. Deixa eu ver se fica melhor sem essa madeira. Ah, fica melhor sem essa madeira, mano. Essa aqui deixa essa aqui. Mas eu não sei se eu vou tirar depois não. Mas deixa ela aqui por enquanto. Enfim, o carvão veio até aqui, mas não veio pedra porque não teve pedra o suficiente. Então a gente pode desligar porque a pedra já foi. Depois já tá tudo chegando aqui, ó. Já tá chegando. Ah, e seguinte. A gente precisa lançar as netherracks, mano. Já tinha até esquecido aqui que a gente tinha feito isso aqui, velho. Eu tô aqui tanto tempo já fazendo isso aqui, filho. Vamos deixar as netherracks já passar já. Já tem carvão em todas as fornalhas. Ó, já tá chegando aqui, ó. Tijolo do nether. Olha, vem rapidão, mano. Olha isso. Caraca, meu amigo. Eu acho que já foi toda a netherrack. Deixa eu até ver aqui, ó. Ó, já foi tudo já, filho. Agora é só esperar assar. E a gente pode fazer o nosso tijolinho do netherrack. Que já tá sendo feito aqui. Tijolo do netherrack. E a gente pega e crafita e faz muro. Aquele murinho do netherrack. Pra gente poder fazer a nossa farm de vaca lá muito louco. Já vamos fazer aqui, ó. Um monte de tijolo. E agora a gente pega o tijolinho aqui e faz a cerquinha. Olha, pra fazer 18 cerquinhas a gente não vai usar tudo isso aqui não, mas... Foi bom, foi bom. A nossa farm de vaca. Porque a gente tá passando mal aqui de fome. Eu nem usei isso aqui, né? Mano, deixa eu usar isso aqui, velho. Que eu vou precisar fazer uma decoração, né, meu querido? Deixa eu arrancar umas folhas ali pra eu fazer o negócio que eu falei com vocês. Fica legal, fica bonito. Aquele aqui, ó. Safado. Na minha casa você não é bem-vindo aqui não. Sem vergonha. Sem vergonha. Desde quando eu falei que você pode entrar na minha casa. Beleza, já temos folhas. A gente bota a primeira cerquinha. Bota aqui, ó. Faz aqui um charminho. Um charminho pra ficar bonita aqui na frente, né, velho? Ó. Ficou nice, fi. Nice demais. Vamos embora lá então. Olha, tinha folha flutuando aqui, mano. Quem não peguei ela? Deixa eu já pegar ela aqui pra fazer um estoque. Aí é bom que não fica essa folha flutuando aqui, né, mano? Não queremos nada flutuando no Minecraft, né, mano? Pelo amor de Deus. O toque não permite. Ó, deu um pack de pão, fi. Mexe com nós, meu querido. Mexe com nós. Deixa eu levar aqui o trigo. Talvez a gente precisa pra atrair uma vaquinha. Mas não precisa não, porque... É, vai precisar, mano. Não tem laço não, velho. Esqueci disso. Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Aqui nós andamos no bosque, tá ligado? No bosque sagrado. Porra, as coisas é pra cá. Já vamos aqui, ó. Eu vou fazer de terra aqui por dentro mesmo, porque eu vou fazer uma decoração bem legal quando pegar a grama. Enquanto isso, deixa eu já deixar aqui, ó, pegando a grama. Porque por enquanto eu não tenho... Sala de encantamento! Exatamente. Isso que a gente precisa fazer depois, hein? Tanta coisa pra fazer nesse mapa, filho. Que eu estou perdido, meus parceiros. Enfim, vamos fazer bem simples Eu não vou fazer essa farm automática Porque eu não quero ela automática Eu quero ela manual, beleza? Dá pra deixar ela automática? Dá sim Mas eu quero manualzinha pra ficar bonito Talvez eu faça um timer, velho Com timer também fica legal, velho Nice, mano, isso aqui é só passar um buraco mesmo muito louco Que vai ficar a farm, tá ligado? Deixa eu já subir aqui Deixa eu botar uns vídeos pra assalar na fornária Tem areia nesse baú Aqui Bastante areia A gente volta pra assar os vídeos também A gente vai precisar de vídeo só pra poder ficar vendo os bichos morrer mesmo, né, mano? Então, vamos só dar um tempinho aqui pra os vídeos vim E já volto com vocês Beleza Temos aqui um pack e um vidrinho ótimo Não vamos precisar mais do que isso, não Sabe uma coisa que eu esqueci de pegar, velho? Ejetor Deixa eu ver se sobrou algum ejetor aqui Se eu não me engano, tava aqui Não sobrou um ejetor Mas sabe o que a gente faz? A gente faz um ejetor, mano Vamos ali no navio rapidão Eu ainda não tirei água daqui também Não, porque eu preciso de areia pra tirar essa água, mano Vai dar um trabalhinho Tá ali nosso mascote Isso ali vai ser nosso mascote, fi No último vídeo, quem não viu demais, velho Perdeu E detalhe Não tem arco e flecha Mas sabe o que a gente faz? A gente faz arco e flecha Não tem problema Tem linha aqui Meu Deus, mas a farm tá gerando muita coisa, velho Olha isso, velho Que bom, né, mano? Que bom, que bom Tá funcionando Sabe quando você pensa que você tá com alguma coisa no inventário? Que a coisa que falta Talvez essa maçã aqui fez eu pensar que eu tava de redstone Mas eu não estava de redstone Na real aqui tá errado Aqui vai ter que ser funil Então daqui a pouco a gente pega o funil e bota aqui Deixa eu só secar aqui em volta com pedra Tá mais chique Mais da hora Beleza, mano Basicamente é isso aqui A gente precisa agora fazer, é... Balde Ir lá no nether e pegar lava Deixa eu fazer isso rapidão Ah, tem dois baldes aqui Ah, tem mais um também Deixa eu fazer isso aqui, mano Deixa eu ver isso aqui Que eu já não vou precisar dessa trecalhada toda mais Deixa eu pegar esses dois baldes aqui Beleza Ok, vamos vir aqui atrás A gente coloca aqui um balde de lava Aqui outro balde de lava Enfim, mano Tá quase pronto aqui Basicamente pronto Vamos dizer assim Só falta dar uma decorada rapidinho também E também E também Trazer as vaquitas pra cá Então eu vou pegar aqui um trigo Ver se elas vão vir com Com esse triguinho de nada aqui Vem cá, vaquinhas Aí Venham, 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 venham Caraca, tem um filhote de vaca aqui em cima, mano Venham, 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 venham Basicamente é aqui, mano É aqui que vocês tem que cair Já foi Cai, cai, cai E, mano Já está funcionando Eu fiz aqui um timer rapidão Mas eu acho que depois eu vou tirar isso aqui, velho Não vou deixar isso aqui, não Porque Não sei, mano Se pode Se pode Matar os filhotinhos Quando eles estiverem descendo, por exemplo Entendeu? Tipo assim Agora se a vaca soltar um filhotinho O filhotinho vai morrer E não vai ter carne Entendeu? Eu acho que eu vou não deixar timer, não Eu vou deixar um negócio de redstone mesmo Esse negócio de timer É bom É muito bom Mas Vai prejudicar o rolê Vou botar aqui assim, ó Só por enquanto Eu vou vir aqui Aperto isso aqui Ele vai morrer E a carne dele vai vir pra cá Por enquanto Mano, uma das vaquinhas que morreu Cresceu aqui Já que eu estou demorando pra dropar a vaquinha, mano Então a gente já manda aqui, ó Pra ver se vai funcionar É, numa toa de baixo Numa toa de cima Cadê o item? Não tá vindo, não? Hum, talvez o funil tá entupido Ou sei lá, mano Deixa eu ver aqui O que pode ter dado errado Ah, tá vindo tudo aqui, mano Será que não tá direcionado, não? Ah, tá pra baixo esse funil aqui, velho Por isso que não tá indo, mano Mas já vimos que tá funcionando, né? Então a gente já bota aqui o funil aqui já No lugar certo dele A gente mira ele pra lá assim, ó Pronto, agora sim Agora vai funcionar Enfim, deixa eu só cavar aqui Pra ver o que tem aqui embaixo Aqui PAM Meu amigo, já está tudo pronto, não é mesmo? Olha só Eu tive que dar uma Mano, o negócio é brincar Brincar de edição Mas é o seguinte Eu dou uma adiantada aqui Porque é meio chato ficar mostrando esse vídeo E é mais legal mostrar pronto O que ficar fazendo toda hora E vocês não gostam de ficar vendo isso aqui Mas enfim Basicamente eu dou uma aumentada ali Pra farm, né? Dar uma gerada pra lá E também fiz uma decoração bem simples aqui Por enquanto, né? Depois eu faço uma decoração melhor Mas Aí eu troquei isso aqui por alavanca Enquanto eu tava aqui, mano O bichinho já tava caindo aqui, ó Já tem bastante Só esperar crescer agora Quando crescer ele já viu, né? Vira churrasquinho Beleza, mano É o seguinte Fugimos um pouco da programação Do que a gente ia fazer Caraca, já tá tarde pra caramba Eu só tô decorando, velho Eu tô fazendo o que eu queria fazer Que é decorar E fazer uns caminhos aqui Então eu fiz uns caminhos aqui E coloquei umas Uns abajus aqui Pra poder ficar iluminado Eu fiz esse negócio aqui também Com escada Pra ficar mais fácil subir aqui pro Nether Olha esse aí como ficou legal Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora Ficou lindo e maravilhoso Então Deixa eu descer aqui Depois eu dou uma melhorada melhor nesse portal aí Eu fiz outro caminho também Que vem pra cá Que é pra nossa fornalha E aqui é a nossa Nossa sala de manutenção das fornalhas Né, velho Então Aqui tá tudo ok E eu quero depois, mano No próximo vídeo Quem sabe eu consigo fazer também Fechar de fora a fora aqui Daqui pra lá De porto Fazer tipo um porto Tá ligado? É um deck Um deck pra poder estacionar os barcos Cada hora Mas aqui a gente vai lá pra A farm de vaca De carne Fiz um caminho aqui Botei tocha pra tudo Contra lá também Pra ficar iluminado Mas não vai adiantar muita coisa não Chegando aqui, ó Nossa No meio da mata, ó Olha que louco, tio Ficou muito massa, velho Aqui as vaquinhas que estavam aqui Cresceu, velho Então a gente já faz aqui, ó Aí Os sunil vão pegar tudo E as vaquinhas lá de cima Vai fazer novos filhotes Ó Aqui temos bastante carne aqui, mano Acabou